Fala pessoal, tudo certinho? Da notícia acontece? Perdão, Fabiano Cavalari aparece? Descendo sempre a Santíssima Trindade? Nossa Senhora, junto e vocês que estão conosco por aqui. Passou pela vez, tem inscrição, por favor conheça o canal. Conhecendo e gostando, se inscreva. Divulgue para os seus amigos, quanto mais inscritos, melhor. O canal cresce até então, vocês se informem pelo visto. Também é um comentário, coloquei na ficha que é comentário, caderno no caso. Que é de Débora G. Barbosa. A indústria farmacêutica, por onde começar? É um comentário muito sério, muita sujeira envolvida. Pegando um gancho, meu esposo trabalhou para a indústria farmacêutica, fazendo trabalho sujo, entre aspas. Ele era o cara que negociava as comissões com os médicos para indicar remédios específicos, pois, ao final de cada mês, ele entregava a grana para os médicos. Vamos virar aqui, olha do caderno. Tão respeitados pela sociedade. Pouco tempo depois, viemos embora para a Europa, porque ele não suportou participar dessa sujeira. Essa é uma opinião muito séria, que foi compartilhada. E o Snowbeam também compartilhou no status do WhatsApp, nesta imagem pintada, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, no status do WhatsApp. E aí? Como eu disse, profissão, tem gente de todo tipo, tem os bons e os ruins, sem julgar ninguém, toda área. O que vocês acham sobre isso? Enquanto isso acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais que na bota, uou.